Pensamento do dia, com Fernando Fraga Olá telespectadores, estamos nos aproximando da semana especial do mês, do dia 10 ao dia 14 Onde vamos celebrar a missa especial do mês, a missa das portas abertas O sal grosso com a água estará no altar da igreja O sal grosso vai ser usado na hora da oração da quebra das fechaduras Dos cadeados, São Miguel Arcanjo vai agir com a espada de fogo E você que comparecer, vai receber Padre Edivaldo, esta chave, a chave abre caminho Exatamente Padre Fernando, todos irão receber esta chave Para você ter vitória, ter prosperidade 2016 será o ano da mudança total e completa na sua vida Em Ribeirão Preto, Padre Fernando, dia 10 e dia 14 Perfeito, São Carlos eu vou estar com o senhor no dia 11, é quinta-feira E também no domingo dia 14 Exatamente, na quinta-feira Na quinta-feira, dia 12 na sexta Na sexta E no domingo dia 14 E em Matão o senhor vai estar dia 12 em Matão Exatamente, todos irão receber esta chave em todas estas missas E a oração Padre Fernando Fraga da quebra da maldição A oração do descarrego quando vamos usar a água misturada com o sal grosso Não há ferrões, não há espinhos, não há portas que se fechem diante da voz de Deus Da palavra de Deus e é a palavra de Deus que diz Eu vou enviar o meu anjo para te abrir os caminhos Para te proteger e para te guiar ao lugar que eu te preparei Formem romarias, organizem caravanas e não percam Participe com sua família da benção da água Senhor, abençoe todos os telespectadores As milhares de pessoas que estão nos assistindo Consagra esta chave Que estará na mão de cada pessoa que comparecer Nas missas das portas abertas Esta chave que vai representar O anjo do Senhor abrindo os caminhos Protegendo e guiando cada pessoa Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga